A gente fez um bom primeiro tempo, conseguiu controlar bem o jogo, fizemos dois gols, no intervalo a gente conversou que a gente tinha que tentar aumentar o placar, continuar com posse de bola e criando boas chances. A gente teve algumas chances no segundo tempo, mas não concluiu em gol. A gente sabe que saldo de gol é importante, o Náutico vem fazendo bastante gols, está ali junto com o Náutico na frente do campeonato, então a gente tinha conversado com essas outras oportunidades para a gente fazer. Mas no todo a equipe se comportou muito bem, a gente sabe que também a gente vai ter uma maratona de jogos, agora jogamos segunda, vamos jogar quinta e depois domingo. Então a gente também vê esse lado do pessoal segurar um pouco, não dar talvez o máximo para se preservar para as próximas partidas que a gente vai ter. É um jogo praticamente tranquilo no sistema defensivo. A pergunta que eu lhe faço, o sistema defensivo do Santa Cruz foi eficiente ou o sistema ofensivo do Central foi fraco? A gente vem não só nesse jogo, mas nos outros jogos o sistema defensivo do Santa Cruz vem se comportando muito bem. A gente vem se comportando bem, todos ali conversando, se ajudando, tanto que eu entrei hoje e a gente não teve dificuldade, ou quando o César está jogando também a gente está tendo dificuldade, então a gente espera manter essa regularidade ali atrás. Qual a nota que o William dá ao William? É difícil de falar com a gente mesmo, eu procurei fazer o meu melhor, ajudar ali atrás, que a gente não tomou o gol, isso ajuda. Eu acho que eu mantive a regularidade que o César vinha mantendo ali e a gente agora deixa o professor. O grupo é feito assim, a gente sabe das escolhas, cada um tem a sua escolha e o professor sabe que quando a gente precisar dos atletas ali, todos tem que estar preparados para fazer isso, para manter o que o companheiro que saiu está fazendo ou até mesmo melhorar. O primeiro tempo muito bom, com o segundo tempo regular, pela média, foi o melhor jogo do Santa Cruz no campeonato, no segundo turno, claro que o Santa Cruz não disputou o primeiro jogo. É, creio que sim, a gente teve um bom controle de jogo, não sofreu muito lá atrás, conseguimos abrir uma boa vantagem já no primeiro tempo, podia ter ampliado tanto no primeiro como no segundo, creio que foi a melhor partida, mas a gente sabe que a gente erra ainda alguns passos, alguns contra-ataques e a gente tem que terminar em gol, a gente tem conversado sobre isso para a gente poder acertar, porque a gente sabe que quando chegar num clássico, chegar na reta final do campeonato, a gente sabe que vão ser poucas oportunidades que vão surgir e as que surgirem a gente vai ter que matar. Na sua visão, o Santa Cruz ganhou o jogo no primeiro tempo e no segundo acabou administrando? Creio que sim, a gente abriu uma boa vantagem no primeiro tempo, tentamos ampliar no segundo tempo, mas não foi possível. Então, quando a gente consegue ampliar, com um resultado já favorável, a gente administra. O William, falando a respeito do jogo do Santos, todo mundo falou, pelo menos, até mesmo você disse, time no primeiro tempo e time no segundo tempo. Qual dos dois é o time do Santa Cruz? É um time que não agrada o torcedor, que vai a jogadores individualmente por parte da torcida, ou é um time que a torcida aplaude? Eu queria que você definisse aí, porque isso não é a primeira vez que acontece, Wagner já falou aqui também sobre essa inconstância e instabilidade que o time tem dentro de um jogo de futebol. A gente sabe que essa irritação da torcida não vem talvez de hoje, vem já de um acúmulo, da gente não ter subido do ano passado, do jogo do Fortaleza, então tudo isso vem acumulando e eles talvez não tenham tanta paciência. De 2011 para 2012 também teve inconstância, mas talvez por ter sido campeão e ter conseguido acesso, eles toleravam mais, eles não vaiavam e esperavam que o time podia melhorar. Então, esse ano já, pelos fatos que ocorreram anteriormente, eles já estão com a paciência que a gente espera, mas a gente está procurando fazer bons jogos, procurando fazer gol, ter um volume de jogo, jogar mais ofensivamente, que é o que o torcedor gosta, é o que o futebol fica bonito, então a gente tem tentado fazer isso, mas a gente sabe que isso também leva um tempo. Despeito do árbitro do jogo, foi a grande novidade, intercâmbio, árbitro da FIFA, faz tanta diferença assim para quem está jogando? Faz, porque é um árbitro experiente, ele não se intimida com o fato de ter torcido ou não, de estar jogando em casa, ele apita mesmo o que é, e a gente sabe que às vezes quando há alguma árbitragem assim, às vezes com não tanta experiência, isso acaba influenciando, o jogador pode cobrar mais e o árbitro cair na pressão do jogador, então quanto mais experiência, melhor para a gente. Obrigado. Quando você falou da rentação da torcida, você acha justo esse comportamento da torcida? Porque o time ganhou bem, na hora passada não ganhei hoje, está na ponta da tabela, você acha justiça esse comportamento? Bom, a gente sabe que às vezes a gente também ficou devendo, como eu falei, às vezes nem é esse grupo que está pagando o pato, porque às vezes por não ter subido e talvez não terem conseguido essa vitória contra o Fortaleza aqui na Copa do Nordeste, isso influencia agora, mas a gente sabe que só vai reverter com bons resultados, com uma sequência de vitória, que a gente vai começar a trazer o torcedor para o nosso lado, então a gente espera que a gente possa manter essa regularidade para o torcedor virar, a gente fazer um fator forte aqui no Arruda novamente, com a torcida apoiando nós, a gente lutando no Arruda que sempre ajuda muito o nosso. O que você acha agora que, quando o Jornal da Copa do Nordeste, você aproveitou bem a sua oportunidade, você é uma opção forte para qualquer vibe que dá na zaga ali? Bom, a gente, quando um treinador faz um grupo, eu acho que o que ele quer é que tenha jogadores do mesmo nível, né? Que troque posições e o time mantenha sempre o padrão que ele deseja, e eu procuro fazer isso, né? Eu sempre procuro a titularidade, todo jogador quer jogar, mas a gente respeita a opinião dele, e sempre que eu tiver a minha oportunidade, eu vou procurar fazer o meu melhor para conseguir essa titularidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.